Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, preparem seu chimarrão, pois estamos iniciando mais um programa Voz da Tradução. Estamos praticamente no final do ano de 2015. Estamos já, desde que entra 1º de dezembro, estamos com o Papai Noel no coração, na nossa mente, um Papai Noel diferente, um Papai Noel de paz, de harmonia. E eu selecionei os convidados para trazer aos senhores nesses últimos programas do ano. E hoje eu trago para os senhores um talento, uma maravilha, chamada de Gurias Gaúchas. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado, enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim. Churrasco, bom, chimarrão, fandango, traco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, fandango, traco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. É as Gurias Gaúchas, na voz da tradição. E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordiona A cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugi do perigo O meu velho pai ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão, fandango, traco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, Fandango, traco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer afago E quando vier um piazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão, fandango, traco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom, chimarrão, fandango, traco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. TecniSan é a solução em meio ambiente, Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. TecniSan Erva mate e chás barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, gurias gaúchas, lindas, competentes, intérpretes maravilhosas da música gaúcha. Uns nem tanto, vou até passar o chimarrão para ele dar por gentileza, Lato Barbosa. Aí, parça. Mas não é Barbosa, o nome do homem é Marco Machado. O Paçã, o Paçã. Marco Machado. Barbosa é um apelido que foi ficando, ficando e ficou e pegou e não adiantou a mãe. Aí eu queria dizer para os senhores que eu fui convidado a um show em outubro no Sesc Vale do Gravataí para assistir Gurias Gaúchas. Fiquei deslumbrado com o show. E aí, muitas tratativas eu consegui trazer para os senhores esse talento maravilhoso das gurias gaúchas. Eu tenho certeza que a partir de hoje no programa Voz da Tradição o mundo tomará conhecimento das gurias gaúchas. Essa beleza, essa interpretação maravilhosa que tem lá ao lado do Barbosa a Gisele Buete. 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 Ao lado da Gisele Adriana de Los Santos na Gaita. E aqui ao meu lado direito a Ariane Mota. Prazer, Elomir. Para a gente, gurias gaúchas, estarmos aqui no programa Voz da Tradição e trazendo a nossa música que é um trabalho recente, começou em 2013 e a gente agradece o espaço e o convite. Que maravilha. O nosso programa tem oferecimento da erva mate barão. Estamos aqui saboreando verdadeiro o sabor de chimarrão. O Barbosa chegou aqui e disse, mas que chimarrão saboroso. É uma erva mate barão. Fora do ar a gente já faz a propaganda automática. É um chás e mates barão. E no verão ainda tem tererê. Não só muito chegado, mas com a erva mate barão tem tererê que já provei dele. Pra todas as estações. Pra todas as estações tem também. E nós temos também o patrocínio da Tecnissan, que a Tecnissan tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Sanitários portáteis, containers e muito mais. A Tecnissan é a solução em meio ambiente. Gurias, muito obrigado por estarem no programa Voz da Tradição, por estarem abrilhentando somente nesse mês maravilhoso, esse mês de dezembro, que é o nosso mês do Papai Noel, nosso mês de Natal, esse mês maravilhoso. Como disse a Ariane, se começaram em 2013? Pois é, Lumira. A história é que esse é eu e a Adriana. É, você já tem uma história, mas... Viemos de antes, né? A gente trabalha juntas desde 2005, né? A gente veio de outros grupos, se chamou as gurias, depois só a gurias. isso que eu queria perguntar, porque quando eu fui assistir o show de vocês, porque eu conversei com vocês duas lá, os bastidores, depois vi todo o show, a gente começou assim, a fisionomia de vocês não era estranha, eu conhecia a fisionomia de vocês, mas como a gente anda muito para o estado, muitas vezes fora do estado, a gente não consegue lembrar de onde são. Vocês tinham antes, participavam? Sim, a gente foi as gurias, que depois o nome mudou para só gurias e depois a gente mudou para as baguladas, que terminou no final de 2012, as baguladas, o último. E aí, cada uma foi seguir os seus projetos e eu e a Adriana, a gente seguiu no meio musical da música gaúcha, né? Na tradição gaúcha e criamos o nome Gurias Gaúchas. Agora a gente segue nesse estilo. Tem algum parintenso entre vocês? Não, só amigas? Só de 2005. Amigas. E aí, depois, os outros componentes foram seguir seus caminhos? Elas queriam fazer outros projetos de rock, MPB, cada uma foi seguir o que estava pensando porque a gente trabalhou durante 10 anos, 10 não, acho que chegou a 8 anos juntas, quase 8 anos. E aí chegou o momento que elas quiseram seguir. Era grande o grupo? Não, tinham mais 3, mais 3 gurias. E cada uma que seguia outros caminhos, desbravar outros mundos, vamos dizer. E aí a gente seguiu como Gurias Gaúchas. E aí, hoje o nosso projeto funciona assim, a gente faz o nosso show e a cada show a gente convida uma cantora. No caso, hoje, que está com a gente Gisele, que já está com a gente em alguns shows. Lá, o show eu assistia a Gisele, a gente estava lá. e a cada show vai uma assim. Então, o objetivo do projeto da banda é exatamente esse, destacar o talento das mulheres, dentro da música gaúcha, que apesar de existir o espaço, não tem muita mulher. É, como intérprete, normalmente, eu não sei se é dificuldade, o que é, mas é... Tem espaço, mas é que eu não sei o que acontece. E principalmente mulher que toque também, é difícil. No caso, vocês duas tocam a Gisele, que interpreta muito bem. Quando eu fui no show, eu tive o privilégio de conversar com vocês duas e eu não sabia da existência da Gisele. E quando começou o show, eu fiquei deslumbrado pela banda. Além do Barbosa, tem mais o baterista de vocês, que não veio e tal. São cinco integrantes e foi um show maravilhoso. É um show que vale a pena levar para a sua cidade, levar para o seu estado, que é um show maravilhoso que vocês fazem. Só música gaúcha. Vocês não têm nenhum repertório não seja gaúcha. É, o nosso repertório é mais dançante, né, Adri? Elomira, é um prazer de a gente estar aqui no programa, A Voz da Tradição. E como a Ariane está falando, o nosso repertório é um repertório bem gaúcho. A gente gosta de resgatar essas músicas que são bem conhecidas de todos, mas que até então na voz feminina não é conhecida, não existe. E eu acho que esse é um dos fatos que acontece de não ter muita mulher cantando música de fandango, música de baile, enfim, porque existe um preconceito, eu acho que até na própria mulher. Enfim. Encantar a nossa... Encantar a música de baile. Mas assim, na voz de vocês, na interpretação de vocês, fica tão maravilhoso ouvir, como eu estou falando que eu assisti o show, os nossos telespectadores ouviram uma música até agora. Eu assisti todo o show que durou 55 minutos, não teve uma música, assim, essa música não foi legal, foi maravilhosa. cada interpretação de vocês ficava mais saudável em ouvir interpretado por vocês todas as músicas gaúchas que nós conhecemos, gravadas por outros intérpretes, mas ficou maravilhoso. E essa é a proposta da banda Gurias Gaúchas. Basicamente isso, é resgatar essas músicas que são conhecidas por homens, como intérpretes ou como autores e fazer essa versão com mulher cantando. Com toque feminino. É com toque feminino. E a gente fica muito feliz de ter cantoras como a Gi, que já está participando com a gente há um bom tempo, que entende essa proposta do nosso grupo e vê isso de uma forma que ela consegue no palco contagiar as pessoas cantando, ela consegue entender essa energia e isso que a gente queria passar e que a gente quer passar para as pessoas e também vencer as barreiras e o preconceito. Então, esse é um fato que não se encontra muitas mulheres cantando. É o preconceito. São poucas que existiram até hoje. A Berenice... Ou será que são poucas que têm valentia para fazer isso? Coragem? Valentia não, coragem. É, porque você acaba ouvindo muitas críticas positivas, mas também muitas negativas. Como quando a gente convida as meninas para cantar, que não foi o caso da Gi, que é uma pessoa que tem o show dela MPB, né, Gi? Então, ela já vê de uma outra forma, já passou por bandas de baile. A maioria das meninas que encaram a proposta de cantar música de Fandango, geralmente já passaram por bandas de baile, né? Mas, assim, a gente acaba sempre tendo que ouvir algumas críticas, enfim, mas isso sempre é construtivo, né? Mas não é por isso que a gente também vai deixar de fazer. É, mas tem gente que fala, a gente ouviu, por exemplo, ah, cadê o CD de playback para a gente botar, tipo, achando que a gente não ia tocar ao vivo, sabe? Então, acontece isso, pensando. Acontece? É, claro. Uma vez, em um baile, em CTG, me chamaram e disseram assim, escuta, os caras estão me tocando de playback, tá louco, vai lá e escuta, porque as pessoas imaginavam que eles estavam todos ligados aos aparelhos. Pois é. Eu não esqueci isso nunca. Me chamou a atenção porque eu não imaginei que isso acontecesse. É, e a gente ouviu isso aí também, por ser mulher. Você estava fazendo de conta aqui. É, tu vê, né? Meu Deus. Gisele. Gisele. Gisele, tu já é intérprete, então, fora das gurias? Sim, também tem um projeto paralelo, né? Que é de música popular brasileira, né? Mas participar desse projeto para mim é muito gratificante porque eu cresci no meio tradicionalista, né? O meu pai é gaiteiro. Como é o nome do pai? Augusto. Eles chamam ele de Gaúcho do Sul. Gaúcho do Sul? Isso. Mora aqui no Sul? Mora no Sul. Moramos em Esteio. Então, a minha dificuldade era ao contrário da Delas, porque era difícil achar bandas que aceitassem que eu cantassem música gauchesca. E eu sempre gostei muito, assim, e aí vem aquela história, não, mas vai ter que mudar o tom para te cantar. Como é que tu vai cantar? É música de homem. Mas eu quero cantar. Maravilhoso. Então, eu acho que o Niu, né? E até no meio, depois a gente descobriu que a Gi também fez parte das gurias lá no início, depois que a gente saiu. Depois a gente virou só gurias e ela continuou com outro produtor como as gurias. Tu vê, né? Que maravilha. É. Que maravilha. E aí, Marco, e como é que tu entrou nessas gurias lindas, maravilhosas? Veja bem. Foi convidado? Não, foi. Eu conheço a Adriana há muitos anos. O trabalho instrumental dela. Aliás, eu conheci a Adriana tocando gaieta ela, sozinha, né? E eu tocava com o Biriva. E o Biriva eu gostava muito dela, ela respeitava muito o trabalho da Adriana. E eu sempre via ela ali com amizade, né? Ficou aquelas coisas ali e tu vai se encontrando. Depois o Rui, claro, você foi. Sim. E um dia eu tocou o telefone e era essa louca aí. Xê! Vamos participar das gurias? Opa! Não, acho que era para gravar o CD delas, a Elétrica. Não, acho que era para participar de um show. De um show, de um show com elas, é. É. Eram para participar de cinco ou sete shows e acabou ficando dois. Mais de dois anos, né? Agora já mais de dois anos, né? Ai, que maravilha. Mas sempre que eu conheci a Adriana, né? É. Conheci a Ariane aí, aí, né? É, eu repito no show que eu assisti, porque vocês interagem no palco de tal maneira que torna agradável. Não torna cansativo, ah, como está demorado, mais uma música uxa. Torna muito agradável quando vocês anunciaram o último, ah, não acredito que vai terminar. Porque a gente tem o hábito de, por exemplo, nos festeiros de Farroupilha, a gente fica 15 dias apresentando o show. Então, a gente tem uns que a gente está louco termindo para dar boa noite e ir embora. É verdade. Até pelo cansado. E o show de vocês é maravilhoso. É um show muito gostoso na voz feminina. E aí deu para ver. Vocês interagem muito bem, muito bom, muito legal. Inclusive, a gente queria mandar um beijo para o nosso baterista que não pôde vir. É o Maron Carvalho, conhecido como Pirulito. Pirulito, isso. Eu não lembrava o apelido. Não podia deixar passar. Ela não podia deixar passar o apelido, coitado. Nosso programa é bem natural. Não pode deixar passar. Pirulito. Pirulito, ela não te poupou, Pirulito. Um grande abraço, Pirulito. Gente, o papo é bom, mas eu sei que vocês têm muito talento. Eu vou querer ouvir mais uma com vocês e depois nós voltamos a conversar novamente porque eu já vi que se eu quiser, eu vou conversar aqui mais de uma hora com essas gurias gaúchas porque o repertório delas, a história delas, interessa a todos nós. O que nós vamos ouvir agora, então? Vamos fazer, então, Tertúlia, Gaiteira? Vamos lá. Uma chamarra, uma fogueira, uma chaleira, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a peonada repassen. E a peonada repassando o trago, Pertúlia, uma chaleira, uma chaleira, uma chaleira, uma chaleira, uma hata, uma chaleira no garminhas, E marco o compasso no bater do coração Uma chamada, uma fogueira, uma sinoco, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago Uma chamada, uma fogueira, uma sinoco, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago É o batismo do sem nome, rodeio dos desgarrados Gritos de alerta no pampa, tribunais injustiçados Tertúlia é o campo sonoro, sem fronteira o ar amado Onde o violão e o poeta podem chorar abraçados Uma chamada, uma fogueira, uma sinoco, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago TecniSan é a solução em meio ambiente Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento Oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente TecniSan Erva mate e chás barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos Que maravilha! Gurias gaúchas para os senhores telespectadores da nossa TV tradição A cultura gaúcha para todo mundo ver E nosso programa Voz da Tradição O senhor já sabe que o patrocínio é da erva mate barão Estamos aqui saboreando esse verdadeiro sabor do chimarrão As meninas estão tomando uma água mineral Para não cair aquela ervinha lá nas cordas vocais e atrapalhar a interpretação delas Temos também o patrocínio da TecniSan Este é o primeiro trabalho de vocês? O primeiro trabalho de vocês Foi gravado em 2013 na Águia E agora a gente está preparando o segundo Agora de repente vão começar no início do ano na Águia CD, mais um CD É, DVD a gente está caminhando devagar ainda Estão criando o projeto Isso é produção independente de vocês ou tinha alguma gravadora? O Elomir, olha, a gente faz tudo aqui Acredito, acredito Nada Acredito E vocês são aquela banda que se reúnem, decidem as coisas Não tem um líder único, dono, nada Vocês trabalham juntas Não, é que assim, Elomir O projeto, ele tem como uma direção minha e da Ariane, né? Perfeito E graças a Deus a gente encontrou pessoas que entendem o nosso modo de trabalhar Porque na música são muitas ideias e tal Mas quando a gente veio para fazer esse projeto que é do Gurias Gaúchas A gente já tinha uma ideia na cabeça Que era justamente essa De resgatar as músicas que são as mais conhecidas Que você abre a gaita e já todo mundo já sabe aquela introdução de qual música é Ou você já começa a cantar e já todo mundo começa a cantar junto Talvez por isso que você cita que gostou tanto do nosso Citou que gostou tanto do nosso show, né? Que é show que passou tão rápido Enfim, eu acho que é em razão disso mesmo As músicas são tão conhecidas que a pessoa já sai cantando e passa aquela energia, né? Então, quando a gente começou o projeto A nossa ideia era justamente essa Era a gente fazer, resgatar essas músicas, né? Com mulheres cantando E quando a gente convidou os meninos, convidou a gente Então o pessoal já veio, enfim, sabendo como é que era Qual era o projeto Qual era o projeto, né? Então, a gente, eu acho que essa questão da nossa energia em cima do palco Dessa nossa afinidade, eu acho que isso soma muito, né? Para passar essa verdade Vocês transmitem isso para a gente que está sentado no arquibancado? Vocês transmitem essa tranquilidade, essa harmonia de vocês? Vocês passam isso? E essa é a verdade que existe dentro Porque a gente vem nas viagens Quando eles não vêm dormindo, né? O motorista sofre O motorista sofre É essa energia que a gente tem, assim, de trabalhar, né? Então, mas o trabalho tem essa direção minha e da Ariane, né? Que a gente procura resgatar essas músicas Resgatar essa verdade que é do Rio Grande, né? Mas trazendo uma roupagem nova Uma roupagem bem de festa, né? Porque o povo gaúcho, ele tem essa coisa festeira Que a gente não pode, além da bravura, essa coisa da festa, né? Sim, sim E essa parte da festa que a gente tenta resgatar E a mulher gaúcha também é festeira, né? Põe festeira nisso Porque a maioria das cantoras que aparecem Elas têm um estilo mais nativista, assim, né? Mais, como é que eu vou dizer? Mais harmonioso, assim, mais leve, né? E a gente vem com uma coisa, assim, do lado da mulher Que ela também é alegre A mulher também pode ser alegre Pode animar um show, animar um baile Fazer todo mundo dançar, cantar junto Ariane, isso é uma grande verdade Eu sou apresentador dos eventos oficiais do MTG Desde 2007 E aí, a gente diz que as nossas prendas São meio contraídas Meio recatadas Não, é porque dentro do CTG elas não podem Expandir essa alegria que vocês fazem no palco, cantando Não tem nada de errado É apenas transmitir essa alegria que a mulher adora A mulher adora uma festa, adora dançar E no CTG muitas vezes tem que sentir um pouco mais as nossas prendas E a gente encontra as prendas fora do CTG Em ambientes saudáveis também E ver a diferença muitas vezes das nossas prendas E a gente conversa Eu não sabia que tu era tão alegre Mas aquilo lá dentro não dá pra gente ser tão alegre assim e tal Então vocês estão passando isso Mostrando um outro lado de nossas prendas Que está guardado entre elas Está guardado dentro delas e não podem Então, Elomira, mas a gente também não pode esquecer Tipo, tem pessoas, prendas, mulheres Que a gente também tem como referência pro nosso trabalho Tipo, a Berenícia Zambuja Sem dúvida É uma pessoa que canta com uma energia tão grande E as músicas da Berenícia são maravilhosas E são de festa, são pra cima A gente tem uma outra referência A Mery Terezinha também Com as músicas ali junto com o Teixeirinha Mas que eram músicas também alegres Que mostraram aquela coisa da prenda alegre também Então a gente tem elas também como uma referência pro nosso trabalho Adriana, e CTG chegasse a tocar ou não? Toquei, toquei muitos anos pra CTG Toquei No caso, comecei participando nos rodeios Comecei no ano de 92 Em outubro de 92 E aí participei forte Assim até 95, 95, 96 Aí depois parei um pouco Aí Ano 2000 ainda eu participei Acabei indo pro Enarte participando Participou do Enarte? Participei do Enarte Que maravilha E aí no ano eu fiquei Naquela época em sexto lugar Não foi uma colocação até muito boa assim Não, mas só um pouquinho Ficar em sexto no Enarte Isso, em cima disso eu quero falar Eu fiquei em décimo lugar no Enarte Até chegar no Enarte Quantos participaram? É verdade 300, 400 concorrentes? É mais ou menos isso Porque eram as regionais, interregionais E afinal que é o Enarte Então não é Era na época que era o sorteio Você sorteava o ritmo, né? Não sei como que é agora Porque vocês não sorteavam o ritmo E eu fui com uma vaneira Bem preparada na vaneira E eu tentei dar uma desperta Na hora caiu o papelzinho Eu vi que tinha assim O final Era, né? E eu pensei Ah, acho que é vaneira E fui no papelzinho Era rancheira Foi bancar esperto E não se deu bem Não se deu bem Gisele, também em algum CTG Chegaste a cantar como intérprete, não? Não, nunca participei Porque falou que o pai era gaiteiro Por isso que eu estou te fazendo Sim, o meu pai participou bastante Mas eu acabei nunca participando de CTG Ia pra dançar Dançar eu dancei bastante Dançar, dançar Agora gastei a sola da bota Mas que coisa maravilhosa E tu, Ariane, chegaste a participar de CTG, não? Não, de CTG eu não participei Só ouvia em casa Sim, meus pais ouviam Mas participar de CTG, não E por que baixo? Pois é, eu vou perguntando É que assim, ó Eu sempre me interessei Pela parte da cozinha, né? Da banda Cozinha se diz Já ia perguntar Se ela fazia pratos especiais E já estava interessada Pratos especiais musicais Não, era a parte A cozinha se chama Percussão, bateria Isso também é uma realidade Mulher tocar baixo Pois é Aqui no Rio de Janeiro Eu conheço algumas Mas no estilo da Vaneira Assim Eu já vi umas duas ou três Assim E é bem legal Assim Eu me identifico muito Com instrumentos graves Até gosto muito de percussão Também de bateria Mas já ouvi, né? Já ouvi Tocar não É E aí Não, mas é isso Aí o baixo Se tornou uma parte de mim É curiosidade Nós apresentamos aqui Em novembro O programa com Quarteto Pampa Quarteto Pampa Tem um integrante Que toca violão Ganhou outro E não Só pega o violão E bota do outro lado E troca E ele contou Que ele Tinha Só o irmão dele Tinha o violão E ele não O irmão dele Tinha o violão Então se ele invertesse as cordas O irmão dele Ela mais velha Fica brava Por isso que eu te perguntei Do baixo Porque as histórias São fantásticas, né? Pois é Então ele pegava o violão Do irmão e aprendeu a tocar Com as cordas Normais Do violão direito Ele toca Canhoto com o violão Com as mesmas cordas Com o violão direito Bah, mas é E toca E toca Tem, nós gravamos Canhoto em novembro Foi ao ar em novembro O programa com eles Quarteto Pampa Que é uma coisa diferente, né? É E por isso que tem Uma mulher tocando baixo Não é comum É, não é mesmo Não é comum Na música gaúcha, então Muito menos E por sinal Tu tocas muito bem Eu vi lá no show Lá, olha Toca bem mesmo Vamos ouvir mais uma, não? Vamos, né? O que tu acha? Vamos fazer La Casa del Chão, né? Claro O que tu acha? O que tu acha? A CIDADE NO BRASIL 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 TecniSan é a solução em meio ambiente. Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento. Oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. TecniSan. Erva mate e chás barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, gurias gaúcha para os senhores no programa Voz da Tradição. E agora eu vou falar especialmente com a Adriana de Los Santos. Ela já ganhou o prêmio Vitor Matheus Teixeira, ela que me alertou disso na época. Ela já foi para o exterior como acordeonista e trouxe um trabalho para nós aqui. Esse aqui é o teu primeiro trabalho, Adriana? Não, esse aí é o meu segundo trabalho. Teu segundo trabalho? É o segundo trabalho. Só instrumental? Só instrumental. Mas é um trabalho que marca muito a minha história, meu gosto musical. Porque, não que o primeiro não fosse, mas é que o primeiro... A gente faz, talvez, pelo menos aconteceu comigo, foi sem muita referência. A minha identidade mesmo, eu não tinha me encontrado, digamos assim. Eu estava gravando músicas que eu gosto, mas eu não tinha colocado aquela minha expressão que hoje eu tenho, enfim, a minha identidade. E esse trabalho aí, como ele foi um trabalho que foi já depois de alguns anos. O primeiro que eu gravei foi em 2000, então já teve um bom tempo depois, já se foi. Foram 13 anos depois, né? Então, aí eu já tinha descoberto muitas coisas sobre mim, particularmente na forma profissional. E foi um trabalho que eu tive o prazer de levá-la para a Alemanha, que foi na turnê que eu fiz lá, que foi Alemanha, Suíça e Áustria. Foi o Accordionale. Accordionale? O Accordionale. E são quatro convites? Ele é um projeto que existe lá, né? É um festival internacional, que eles convidam, às vezes, quatro, cinco gaiteiros por edição, mais ou menos isto. Do mundo inteiro? Isso, de diferentes países, né? De diferentes países. E foi a primeira vez que foi uma mulher para lá, do Brasil, né? E como é que tu foi indicada? Como é que tu foi descoberta para a Alemanha? Pois é, foi bem curiosa, assim, a forma. Porque eu tenho alguns trabalhos na internet, tenho o meu site também. E como o Accordionale, ele fica buscando pessoas de diferentes países, eles começam a fazer uma pesquisa muito intensa, né? E eles começaram a pesquisar, eles me falaram que eles queriam alguém do Brasil. Quando eles queriam alguém do Brasil, eles começaram a pesquisar, pesquisar, e acharam um vídeo meu na internet, e olharam, aí entraram num acordo, e aí, então, fizeram contato comigo para ir representar o Brasil lá. Até então, na época, eu achei que era brincadeira, né? Achei que era um trote. Achei que era um trote, né? Eu sempre digo isso, a felicidade, ela bate na porta e pede licença. Ela é educada. A tristeza, não. Mete o pé na porta e derruba tudo, né? E a gente fica naquela. Será que é? Será que é ou será que não é? Sim, mas aí eu fui pesquisar, e realmente é um festival muito bonito, porque ele acontece em várias cidades da Alemanha, em teatros, catedrais, né? Também a gente teve na Suíça e na Áustria. Foi em 2014. Foi em 2014, né? E foi muito legal, assim, porque eu tive contato com um acordeonista do Irã, da Sérvia, e uma acordeonista da Bélgica, e a gente tocava música... Vocês tocavam juntos? Nós tocavamos juntos. Meu Deus! Algumas músicas juntos, que eu toquei músicas da Sérvia junto, toquei música do Irã também junto, e, enfim, e depois também eles tocaram junto comigo, que a gente escolheu... Eu toquei duas músicas representando o Sul, né? O Rio Grande, que foi Milonga para as Missões e Aluminando as Maçanetas. Eu gosto muito do Gilberto Monteiro. Mas só que, para finalizar cada concerto, escolhemos uma música brasileira. Foi escolhida uma música brasileira pelo projeto lá, né? Pelo Servais. E a gente escolheu... E foi escolhido Asa Branca. Então, todos nós tocavamos Asa Branca junto. Então, ficava bem legal, porque era uma mistura diferente, né? Vários acordeonistas, diferentes influentes... Tocando Asa Branca. Tocando Asa Branca. Que maravilha, que espetáculo. Olha, e se eu não trago as gurias gaúchas para o programa Voz da Tradição, o senhor vai custar saber dessas novidades maravilhosas, do orgulho que nós temos dos nossos artistas gaúchos. Eu sempre digo, eu sou um privilegiado. Uma coisa é tu apresentar nos shows, como eu fui no show de vocês, como eu ouvi. A outra coisa é tu poder ouvir como eu ouço aqui no programa, vocês cantando ao lado da gente. E eu fico deslumbrado pelo ritmo gaúcho que vocês fazem, pelo vocal, é uma afinação maravilhosa. Então, lá fora, isso é muito bom, porque o pessoal lá fora também descobre isso. Não, e com certeza, a nossa música é muito valorizada, tanto aqui quanto lá fora, porque lá, em cada concerto, né? Então, quando começava a tocar milonga para as missões, porque ela é uma música para cima e tal, o pessoal já vinha nas palmas sem pedir. Não teve um concerto, foram 32, não teve um que o pessoal não começasse a se animar e tocar junto com as palmas ali o ritmo. E esse vídeo tem, tem no YouTube, que é o Acordeonale 2014, para o pessoal que quiser lá curtir, ver como é que foi a turnê. Enfim, tem vários vídeos, vídeos, assim, nossos, né? Que a gente foi gravando e tal. E tem o do filme, que vira um filme, né? O Acordeonale vira um filme. Ah, vira um filme. Vira um filme. Então, tem uma parte do filme de estrada que é lá, o Acordeonale 2014. Isso é anualmente, esse festival deles? Anualmente, anualmente. E tu tem notícia de mais algum brasileiro que tinha ido daqui do Rio Grande do Sul? Não, foi a primeira vez que foi um brasileiro. Primeira vez que foi um brasileiro. E que foi um brasileiro também, no caso. Uma brasileira. Uma brasileira, no caso, né? Gaúcha. Isso é maravilhoso. Cadê a bandeira do Rio Grande? Há pouco ela estava com a mandita ali, ó. A bandeira do Rio Grande. Isso é maravilhoso. E eu me senti muito honrada por representar a nossa cultura lá, a nossa história lá, né? Representar. E foi bem curioso, porque no primeiro dia, como eles sabiam que era uma brasileira que ia tocar, né? Eles conhecem muito o quê? O samba, né? Não. Nós, Brasil, é carnaval. É, carnaval. Então, eles imaginavam que ia aparecer, no mínimo, de sainha para tocar, alguma roupa assim. Sainha ou de fio dental? É. Não. Eles esperavam. Eu estou dizendo que eles esperam. Uma mulata, uma mulata. O que é o nosso carnaval? São as mulatas bem produzidas. Sim, sim. O que são os nossos artistas gaúchos? As nossas, estão falando em prendas e mulheres. O que são as nossas artistas gaúchas? Bota e bomba. Essa beleza que os senhores estão vendo, um talento maravilhoso. Essa é a grande diferença. Mas foi curioso, Elomir, nessa questão, porque assim, ó, todos nós, né, fomos para o camarim nos arrumarmos e quando saiu, claro, cada um com a sua roupa e tal. Mas aí, quando eu saí, que eu saí piochada, né, de bombaixo, todos olharam assim. Ah, todo mundo esperando. Agora vai ser aquela mulata lá de fio dental. Pô, você é verdade. Vai ser a mulata de fio dental, tocando gaita, né? E aí, mas eles acharam muito legal a roupa. E eu com esse pernão que eu tenho, né? Esse pernão que eu tenho. Mas foi muito legal. E eles acharam muito legal. E eu acho que isso que é bacana, até do Acordionale, que é mostrar justamente esse intercâmbio de culturas. Como eu conheci muito da cultura deles, também levei a nossa cultura para eles, ensinei o missioneiro lá para eles. Nós tocamos juntos o missioneiro lá. Que maravilha. E isso foi muito legal, né? Coisas que eles não conhecem muito aqui, nossa, né? Se não é alguém levar e tal, algum projeto, enfim. O Borghetti é muito conhecido, né? Nossa. O Borghetti é conhecido mundialmente. Mundialmente. Ele toca na Orquestra Sinfônica da Itália. Anualmente, ele tem um contrato e uma vez por ano lá tocar com eles. Sim, mas eu digo assim, sem ser o Borghetti, eles não têm muita referência em si. Não. De um gaúcho que vai para lá. Não tem. Não tem. Graças a Deus que ele vai para lá e leva a nossa cultura, né? Também. Mas, assim, foi muito legal poder levar a cultura para lá também e mostrar também como a mulher gaúcha se veste, como toca, né? Foi muito legal. Foi maravilhoso. Pode ter certeza de uma coisa. Para nós gaúchos foi maravilhoso que tivesse ido uma mulata lá para dançar e tal. Porque isso eles veem. É só assistir o carnaval que eles assistem isso. E a nossa cultura ter a oportunidade de ser levada para o exterior. Ainda mais levada por ti. E foi, tem certeza que foi maravilhoso. Lá para eles, lá no exterior. É possível te perguntar se anualmente, se pensaram em olhar novamente para o Rio Grande do Sul e levaram novamente os nossos talentos aqui e tal. E isso mudou na tua vida depois que tu foi para lá? Com certeza. Muita coisa. Profissionalmente mudou isso? Muito, muito, muito. Tanto que o prêmio Vitor Matheus Teixeira acredito que veio... Em razão do Acordo de Onale, né? Foi por ter representado a cultura lá fora. Foi esse reconhecimento de levar. Porque sempre, desde que eu comecei nos rodeios, que foi lá em 92, enfim, eu sempre tive um respeito muito grande pela cultura gaúcha. Porque eu estou falando da minha verdade. O meu jeito de tocar gaita é a minha verdade. Eu não estou fingindo algo, né? Apesar de quando eu já toquei outros estilos de música, quando começou As Gurias, Só Gurias, enfim. A gente fazia muita música de outras influências dentro do show. Mais brasileira. Mais brasileira. Mas eu nunca perdi a minha verdade de tocar, até a minha influência de tocar música gaúcha, o jeito de tocar gaita dentro dessas músicas, né? Então... E também em 2014, vamos lembrar que também tu foi pra Argentina. Ah, sim, sim. Pra Argentina também. Isso, nós tocamos esse Tiamamê aí. E foi um convite também que eu me senti muito honrada que foi de tocar na festa nacional do Tiamamê, que é ir lá em Corrientes. Eu assisti aqui pela TVE. É, foi transmitido. Foi do mesmo. No festival de Tiamamê. Eu assisti aqui pela TVE. Aqui, aqui que eu falo, é no Brasil, né? Sim, sim. Assisti no Brasil pela TVE. E foi, nossa, foi um convite muito legal, assim. Eu me senti muito feliz. É um evento grandioso, né? Lá. E eu fui com a banda, com a Ariane acompanhando no baixo, com o Barbosa, né? Com o nosso baterista. Aí foi a banda As Gurias lá na Argentina. Não, não. Foi o meu trabalho instrumental, mas a gente acaba usando os nossos mesmos componentes, né? Claro, claro. Porque a gente já tem essa afinidade de tocar. A gente acaba acrescentando mais um violão solo ou base, que intercala com o Barbosa, quando a gente tem o show instrumental. Mas foi muito legal o convite lá e representar tocando só Tiamamê, né? Nossa música também. É, lá é o festival do Tiamamê, né? É. Eu fiquei, eu assisti pela televisão aqui e nem sabia que existia. Eu assisti uma vez e depois eu quis assistir todas as outras noites, porque eu não sei se gravavam, faziam ao vivo, mas eu quis assistir todas as outras noites, tendo em vista o nível do festival do Tiamamê lá. Mas é legal justamente isso, que eu pude, o meu jeito de tocar a música gaúcha, que a gente toca o nosso Tiamamê totalmente diferente do deles. É diferente deles. Muito diferente, né? É uma forma totalmente diferente de tocar. Mas é isso realmente que eles estavam buscando, que era o jeito do brasileiro tocar o Tiamamê, né? E fiquei muito feliz de ter ido pra lá. Claro que sim, mas eu tenho que te perguntar, tango toca também, não? Olha, tem uma música aí no CD, que é uma música do Sting, que a gente faz uma versão em tango, né? É a última. A última música do CD. Só que não vai dar pra gente fazer aqui, porque... Cada vez que respiras. É. É. Mas foi uma versão legal. Eu vou pedir pra eles cantarem mais uma pra nós e depois nós vamos voltar falando. Como é que faz pra levar essa maravilha pra sua cidade, o seu estado? E se pagar a passagem de avião, elas vão pra fora do país também. Pode ter certeza. Até a gente vai. Olha, Lomira, a gente vai fazer, então, uma música que a Adriana chegou a fazer no festival lá na Europa, representando a nossa tradição, que é muito conhecida, né, Gaiteira? É bem conhecida de todo mundo, né? E longa para as missões. Ok, pode me dar o microfone aqui que eu seguro pra facilitar, pra ela poder... Pra facilitar aqui. Música 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 Tecnisan é a solução em meio ambiente. Música Gaúchas e gaúchas de essência e alma pura, essas são as gurias gaúchas que nós estávamos conversando aqui com a Adriana de Los Santos, esse nome conhecido mundialmente, gurias gaúchas também, a partir desse programa eu digo para vocês, ficarão conhecidas mundialmente. Porque a gauchada lá fora não perde o voz da tradição. Lá fora que eu falo é fora do país mesmo, sabe? Então, você deve ter encontrado muitos gaúchos lá fora, Adriana. Com certeza, a gauchada está pelo mundo lá fora, né? É, e a TV tradição, nossa web TV, vem proporcionar a esses gaúchos a facilidade de matar a saudade. E eu tenho certeza que enquanto os encontrou lá fora, eles se emocionaram. É, teve uma senhora que ela tinha um feijãozinho na casa dela, né? Lá na Alemanha, foi na... agora não vou lembrar, recordar a cidade. Feijãozinho na panela ou plantadinho? Não, ela morava próximo onde foi o concerto, né? E depois, no final, ela foi falar comigo e ela falou assim, Ah, porque já faziam, acho que uns quase 30 dias, eu estava por lá, acho que uns 28 dias, já foi no final. Saudade de um churrasco umas quantas vezes. E aí ela assim, ai, se tu ficasse mais um dia aqui, amanhã eu ia te convidar para comer um feijãozinho lá em casa, que eu tenho um feijãozinho, eu, nossa, estava louca para comer um feijão mesmo. A fome dobrou, a fome dobrou. Mas a gaúchada está pelo mundo lá fora, né? Isso é bom, né? E sempre o gaúcho tem aquilo de valorizar o que é seu também, que eu acho que isso é uma coisa muito bonita da nossa cultura, né? Podem chamar de barrista, mas eu acho bonito. Não, nós não somos barrista. O diretor, se já me chamou, ele falou, ele para um pouquinho de falar que nós somos barrista. Ah, cara, é prazeroso dizer que nós não somos barrista, é prazeroso. Eu sempre digo outra coisa também, Adriana, que eu não tenho inveja dos Estados Unidos quando qualquer comercial deles aparece a bandeira dos Estados Unidos. Porque a nossa bandeira, pode ir no meu carro, porque eu tenho uma no meu carro. Nós carregamos, a Adriana sentou aqui agora, está a gaita em cima, a Adriana botou a bandeira no Rio Grande do Sul. E é isso, nós temos prazer, orgulho da nossa bandeira. Está ali, a bandeira está ali. E é legal que tem muito CTG pelo mundo. Nós temos CTG na China. Uma tradição que, imagina que é uma coisa regional e ela está pelo mundo. E ainda mais legal que existem hoje com a internet meios como a Voz da Tradição, a TV Tradição, que possibilita esse acesso mundial, né, pro conhecimento da tradição, da música gaúcha. Isso é muito legal. Gente, o Enarte, que nós apresentamos agora, no penúltimo semana de novembro, deu 3.600 acessos constantes. Pois é, e a vontade... Eu tenho certeza que esses 3.600, mais de 50% era fora do país. Com certeza, as pessoas matando a saudade da nossa música, da nossa cultura, dos nossos costumes e muito mais. Mas falando de matar a saudade, Elomir, a gente teve agora este ano lá em Roraima, Gurias Gaúchas, né, a banda Gurias Gaúchas. E lá o pessoal, nossa, eles valorizam muito o CTG lá. Ele é lindo, ele é muito grande, assim, e é difícil até um CTG aqui no sul ter a estrutura que o CTG de lá tem. Não recordo agora o nome do CTG, Elomir, tu recordas? Roraima. Em Roraima. 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 Nós temos também na Amazônia Ocidental, temos CTG e MTG, na Amazônia Ocidental também. O pessoal lá, sim, nos receberam muito bem, né, e assim, nossa, eles chegam a chorar quando a gente toca uma música daqui. Esse Laje de Santa Catarina, você conhece lá o MTG, não? Não, a gente tocou lá, mas não conheço. Eu fui fazer uma viagem com o nosso presidente, há dois anos atrás, vamos a Laje de Santa Catarina. Fiquei com vergonha, porque o MTG deles lá, eles têm dois pavilhões. Um é a sede, muito faz reuniões, mas estou falando sede, e do lado, um salão de bairro, porque nós participamos da reunião, de manhã, tudo bem, na sede, agora vamos almoçar aqui ao lado. Aqui que se faz os bairros, dois enormes prédios, sede do MTG de Santa Catarina. Então, é incrível. É incrível. Eles nos passaram, o CTG lá tem até piscina, né, é quase um clube, é um clube, né? E aí eles nos passaram que só tinha um outro CTG, eu não sei se era no Brasil ou fora do Brasil que tinha a mesma estrutura deles. Pelo menos foi o que nos passaram lá. Que maravilha. Vamos dar para o nosso telespectador o contato das gurias gaúchas. Quem é que fazia isso para nós? Pode ser eu. Deixa eu passar aqui. Eu vou servir um chimarrão para a Gisele. Isso, a Gisele está toda vontade. A Gisele me disse que quer tomar um chimarrão. Então, eu vou servir a ela. Experimentar a erva barão. Fiquei olhando essa erva barão. Fiquei em bloco de um ponto de cima. Enquanto a Ariane passa para nós os contatos para contratar as gurias gaúchas. Então, Elomir, é o seguinte, quem quiser nos conhecer melhor, acessa nosso site www.guriasgaúchas.com E não tem o BR no final, não esqueçam. Aí vai aparecer na telinha, né? Exatamente. E tem também o telefone, né? E o telefone de contato. É 5192876943. Aí contrata as gurias gaúchas. Show. Que tempo duro o show de vocês. Eu vou contratar para levar lá para o meu CTG, para o Tiara Ju. Que tempo demora? 40 minutos, 1 hora? É, depende do evento, né? Mas o nosso trabalho dura no máximo 2 horas de apresentação. 2 horas de show, de apresentação. Depende do evento. Que maravilha! Vocês são daqui de Porto Alegre mesmo. É, a banda. A banda, as gurias gaúchas são de Porto Alegre. Aqui da Zona Sul, quer dizer... Aqui da Zona Sul? Inclusive, né? Pertinho aqui. Bem pertinho do estúdio da TV. E assim, eu queria também falar que a gente está no Face. Inclusive, né? A gente está no Face. Quem quiser nos achar lá, a gente coloca foto, vídeo, música. Isso, eu acompanho. Tem um canal no YouTube também, Gurias Gaúchas. E a gente não poderia deixar de falar aqui dos nossos patrocinadores. Por favor, fique à vontade. Eles fazem com que o nosso projeto caminhe sempre para frente, né, Adriano? Com certeza. E pode falar, então. A gente tem apoio das Bombachas Combate, né? Tem essas piuxas maravilhosas nossas. E também da Crioula, né? Que é uma grife gaúcha. E temos também o apoio das botas Relíquia. Relíquia botas. Relíquia. E o que mais, Ari? Tem bastante apoiador aí, né? Tem também a marca Holland de instrumentos. Isso. A Adriana tem uma gaita. Tem uma gaita digital da Holland, né? Que mandou para mim. Hoje a gente não pôde fazer porque o programa é mais acústico, enfim, né? Mas temos a Ariane também, endorse da Holland. E temos também a produtora, se chama Bó. Bó, tipo uma inspeção gaúcha, né? A produtora que nos ajudou, auxiliou com as fotos e vídeos. E, bom, a gente agradece de coração. Quero agradecer também o Estúdio 2NZ, que fez o meu primeiro trabalho. A parceria deles foi essencial para que esse trabalho das gurias gaúchas e o trabalho solo da Adriana fosse para frente. Então a gente agradece, porque isso é importante para incentivar o artista a seguir adiante nela. Sem dúvida nenhuma. E o programa Voz da Tradição, como a nossa TV Tradição, não tem impedimento nenhum de falar dos patrocinadores de vocês. Até isso nos deixa lisonjados. Porque as pessoas acham que tudo é muito fácil. Certo? Que vocês saem no carro, tocando e cantando. Não tem despesa, não tem nada, sustentação de vocês e muito mais. Isso é muito importante. Então ter os patrocinadores por trás faz com que o sucesso seja maior ainda. Sim, e torna o nosso show um espetáculo mais bonito, né? Tanto na questão de instrumentos, quanto na questão também visual do nosso vestimenta. Então a gente agradece muito esses patrocinadores, né? São colaboradores nossos, de verdade. Que maravilha, que maravilha. Barbosa, me diz uma coisa, Barbosa. Como é que é participar? Agora eu apresentei aqui, no Voz da Tradição, as gurias gaúchas. Aí lá na ponta tem... Estou quieto aqui, tocando, que está dizendo bem que a gente vai falar. Não fala nada. Como é que foi? Como é que é para ti participar dessas meninas? Fala para nós. Cada viagem é um acontecimento. Cada viagem é um... Vai escrever um livro depois. As memórias seriam grandes. As memórias das gurias gaúchas. As memórias das viagens, é uma coisa complicada. O que demora mais no camarim? A maquilagem, maquiagem, chapinha. Achar uma tomada para chapinha que funcione. E se não tiver... Se não tiver, o bicho vai. Quer dizer que o celular... Você não precisa, agora a chapinha... Não, celular, celular... Essa aqui é mais complicada, ela usa muito. Ali é mais tranquila, as duas são mais tranquilas. Mas a chapinha... Mas a chapinha é complicada. E a situação aqui, ela pior é a TPM. Essa, sim. Ah, essa tu deve sofrer. Que coincide, né? Porque dá em todas, assim, uma coisa que dá... Elas combinam? Não, se começa uma, vai a banda. Ah, não é dizer, a banda. Não, mas ele nunca pegou o dia com as três juntas, não? Na última, aqui, dava a complicar a situação. Essa aqui complicou. Tava a TPM. Tava a TPM. E essa aqui, tava só assim. Tava a TPM. Light. Tava a light. Tava a light. Mas é... Tava a complicada. Aí, as receitas são só chocolate. Chocolate, chocolate. É, chocolate. Bastante doce, sabe? É. Cada parada é uma barrinha, né, Barbosa? Dá uma barrinha que ela se enterte ali. Vocês viajam juntos? Todos. Todos viajam juntos. E o Barbosa sofre. Sofre. Sim. Ele e o baterista. Mas o baterista dorme. Dorme. Ah, o baterista dorme demais. Dorme, dorme. Ele deve tomar calmante. Toma, toma. Toma remédio. Ele deve ligar pro Barbosa. O Barbosa, como é que estão as gurias? Não, não toma o TPM. Então tá. Toma o TPM. Toma o calmante e entra dormindo. Toma o Rivotril. Toma o Rivotril e ele vai. Vai, vai. Ah, não é tanto assim. Não, não. Claro, é pior. Mas, além de Roraima, mais alguns shows fora vocês já fizeram? Sim, né? É. A Argentina, já falamos. São Paulo, Brasília. É, a gente já foi pra vários lugares de Santa Catarina. Paraná, Brasília, São Paulo, Roraima, Argentina. É, sei lá. A Argentina a gente esteve em várias regiões, né? É, a gente fez uma turninha. Uma turninha na Argentina. Na região das Missões, principalmente, a gente tocou bastante. O Beirá, Leandro Alen, isso que eu lembro, assim. Foi bem legal. O pessoal de lá gosta bastante de chamamê também. É, foi. Sem dúvida. Foi bonito de ver. Eu quero, enquanto a Gisele termina o mate, tranquilamente, não precisa. E eu tive sorte em trazê-las aqui. Não estão na TPM. Estão maravilhosas. Tá tranquila hoje. Uma simpatia em cada uma delas, assim, maior do que eu pude assistir lá no show. Mas, elas estão trazendo pra nós esse trabalho maravilhoso e já estão dizendo que está sendo preparado mais um trabalho de vocês. Tá no forno. E eu vou prometer ao nosso telespectador que tão logo vocês tenham esse trabalho, ficar pra 2016. Nós vamos entrar em contato novamente. Eu vou perguntar pro Barbosa como é que está a época. E vamos gravar novamente, Barbosa. Salutar. Será? Salutar. Salutar. Isso aí. E vamos gravar novamente com as Gurias Gaúchas. A gente agradece. O grupo de vocês está fechado? Ou vocês pretendem trazer mais alguém pras Gurias Gaúchas, projeto? Não. São vocês. Vocês cinco, no caso, com a falta do baterista. Não, é como a gente falou, Elomir. O projeto, ele sempre traz algumas meninas que cantam, principalmente. Como eu e a Ariane, nós somos as coordenadoras do projeto. Então, a gente está sempre com a nossa carinha ali. O Barbosa e o Marlon já estão há um bom tempo também, aguentando a nossa TPM. Então, acho que está tranquilo. Então, vai entrar 2016 adentro. Acho que não vai ter problema. Tá ok. A Gi é uma convidada nossa, que ela tem feito a maioria dos shows, na verdade. Mas ela é uma convidada nossa. Mas como a Gi também tem o projeto dela. Então, a gente sempre tenta ver se ela não tem algum compromisso também com os nossos. Coincidir a agenda. Coincidir, exatamente, a agenda. Por isso que a gente trabalha com algumas cantoras, com os meninos também. Mas, enfim, a gente tem conseguido conciliar. Enfim, tem sido o mesmo grupo nas apresentações. Mas pode acontecer de variar. De variar. Não varia vocês duas. No caso, no caso do Barbosa. Sim, o Barbosa tem o compromisso dele. O Marlon também, né? Gisele, como é então os teus compromissos lá fora? Muitos compromissos? Fora do que eu estou falando e fora da banda das gurias, do projeto das gurias. O meu projeto fora daquele também é recente também, né? Ele iniciou no começo deste ano. Porque eu venho de diversas bandas de bairro, assim, cantei por muitas bandas. Troteei bastante. Então, esse ano que eu decidi dar esse peitaço, assim, e assumi uma carreira solo, vamos dizer assim, né? Dentro da música popular. Então, ele está engatinhando, né? A gente está aí divulgando bastante trabalho, fazendo bastante shows acústicos para poder dar andamento a esse projeto também. Que maravilha. Eu não podia deixar passar em branco, porque a Gisele é um talento e a gente sabe que ela canta MPB e tal. Por isso que eu fiz questão de perguntar. Nosso programa é tradicional, voz da tradição, mas aqui nós queremos mostrar ao nosso espectador tudo o que é de bom. Por isso, eu vou pedir para vocês cantarem mais uma. Eu gosto de tomar chimarrão com uma boa música jaúcha e boa companhia. Então, ela merece pra ti, socialmente. Vamos fazer mercedito. Pronto, muito obrigado. 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 Lá fora, é verdadeiro. Lá fora, é verdadeiro. É verdadeiro. É porque para nós aqui é muito fácil, né? De assistir e descobrir um gaúcho ou uma prenda tocando e cantando é muito fácil. Lá fora não é bem assim. Por isso que a gente procura trazer ao nosso telespectador, da TV Tradução, o melhor da nossa cultura gaúcha. E eu quero agradecer a cada um de vocês Aqui ao meu lado A Ariane, obrigado Ariane A Adriana, a Gisele E ao Marco Quero agradecer a vocês de coração Com a promessa De ano que vem estarmos aqui novamente Trazendo o segundo trabalho de vocês E dizer a vocês que o sucesso de vocês É consagrado Olha, Longueira, a gente Em cima da trilha Que o Barbosa está fazendo, muito bonita A gente agradece A gente agradece o convite A gente ficou muito feliz e honrada Pelo convite Que com certeza vai nos trazer Muitos benefícios Em poder espalhar mais A nossa cultura, o nosso show Que é um show diferente, porque tem o toque da mulher Dentro da música gaúcha E queria dizer que eu achei Muito legal essa chica Que imita o programa Muito legal Não imita Eu quando comecei o programa Eu sempre disse Eu sou o Jô Soares Gaúcho A diferença é pequena É pequena Do que ele ganha Do que eu ganho Mas ele não tem O privilégio que eu tenho De ter os meus entrevistados Do nível que eu tenho Isso eu afirmo Isso eu digo de coração Tem alguns entrevistados que ele leva no programa dele Que eu gostaria até de entrevistar Mas eu tenho certeza que os meus entrevistados Ele gostaria de levar quase dois Tenho certeza Porque aqui a gaúchada é de nível A beleza da mulher gaúcha O encanto da mulher gaúcha O charme da mulher gaúcha E a voz da mulher gaúcha Nas nossas interpretações É maravilhoso Obrigada, Elomir Então, obrigada A TV Tradição Nós, das Mulheres Gaúchas Agradecemos O programa A voz da tradição E a gente espera retornar Com certeza no ano que vem Com o nosso CD Segundo CD Se Deus quiser Vou passar o microfone Para Adriana Adriana de Los Santos Muito obrigado Eu que agradeço Acho que a Ariane já falou Praticamente tudo A gente se sentiu muito à vontade Nesse programa Poucos programas A gente consegue se sentir Realmente tão à vontade Praticamente como se a gente estivesse Em casa E a gente ficou muito feliz E sentiu essa Essa receptividade de vocês Muito obrigada A TV Tradição Ok Gisele TV Tradição está às ordens Se tu quiseres trazer um trabalho teu Que não seja gaúcho Eu agradeço, Elomir É um prazer muito grande E gaúcho também, claro Claro, com certeza Porque essa é uma tradição Que eu vou levar para o resto da vida Mesmo assumindo esse projeto De música popular A minha raíza O que eu cresci ouvindo É a masca gaúcho Então ela está também Na minha identidade Muito fortemente Então agradeço a ti Essa oportunidade De a gente poder Levar para todos os lugares A nossa tradição Que é tão linda E que a gente não pode Deixar nunca De fazer parte da nossa vida A gente tem que sempre levar Adiante essa tradição Por onde for Independente do estilo Que for assumir Vamos dizer assim Então que a gente possa levar Para tudo isso Eu desejo que vocês façam Tanto sucesso Que vocês não tenham tempo De pensar em outra linha Que seja a nossa linha gaúchica É meu desejo Talento para isso vocês têm Sem dúvida nenhuma Barbosa Mesmo com o TPM Muito obrigado Pela tua presença No nosso programa Voz da tradição Parabéns Parabéns Por fazer parte Das Gurias Gaúchas Que é uma grande banda É um privilégio E agora um elogio Eu acho que tu completa Essa banda Assim como eu assisti O show O baterista também Completa essa banda De barba e tudo Não de barba e tudo Quando eu falo completa Não tem nada a ver Com a voz e com a beleza Cada um na sua Mas completa A unidade A unidade O ser humano A pessoa O grande profissional Que tu és Completa bem essa banda Muitas graças Eu agradeço a vocês Assim como eu agradeço Ao nosso patrocinador Eva Matibarão E a Tecnissan Que é a solução No meio ambiente E nos assistiu No programa de hoje Ele sempre O nosso cinegrafista André Jacques E nós prometemos Trazer para os senhores Na semana que vem Mais um grande entrevistado Mais uma grande cultura gaúcha Porque nós estamos No mês do Natal E o presente Desse programa Foi as gurias gaúchas E eu vou encerrar Este programa Com elas Tocando Mais uma Linda melodia Para nós O que vai ser agora? China véia China Abra gaita Pensa maneira Abra gaita Gurias gaúchas A voz da tradição Trabalho a semana inteira Numa xanga Que arrumei Pra depois Gastar na farra Tudo que eu Arrecadei Mas não importa Quando gasto Eu sou feliz E na semana Que vem Faço de novo O que eu fiz Sou meio louco Bagaceiro E bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero Trago de graça Se envolver Eu quebro Atas que faça O chineto chorar Sou meio louco Bagaceiro E bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero Trago de graça Se envolver Eu quebro Atas que faça O chineto chorar Não chora Minha China véia Não chora Me desculpe Se eu desfolei Com as minhas esporas Não chora Minha China véia Não chora Encoste essa cabeça No meu ombro Que esse bagul Velho te consola Não chora Minha China véia Não chora Me desculpe Se eu desfolei Com as minhas esporas Não chora Minha China véia Não chora Encoste essa cabeça No meu ombro Que esse bagul Velho te consola Fui criado Meio chucro E não sei fazer carinho Se acordar Nem pé trocado Eu boto Fogo no ninho Eu já fiz chover Três dias Só pra apagar O teu rastro E se a China For embora Eu faço Voltar A laço Sou Meio louco Magaceno E bebo pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago De graça Se bobear Eu quebrar Tos que faz O chineto chorar Sou meio louco Magaceno E bebo pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago De graça Se bobear Eu quebrar Tos que faz O chineto chorar Não chora Minha China véia Não chora Me desculpe Se eu desfolei Com as minhas esporas Não chora Minha China véia Não chora Encoste essa cabeça No meu ombro Que esse vagão Veio te consola Não chora Minha China véia Não chora Me desculpe Se eu desfolei Com as minhas esporas Não chora Minha China véia Não chora Encoste essa cabeça No meu ombro Que esse vagão Veio te consola Curias Gaúchas Na TV Tradição No meu ombro Não chora